Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal K-Tec E hoje eu trago pra vocês o unboxing, primeiras impressões do Vivo X Flip Quem me acompanha sabe que eu sou muito fã da Vivo O meu smartphone de uso pessoal é um Vivo X90 Pro Plus E hoje temos o primeiro smartphone da marca nesse estilo dobrável Flip E quem conhece a Vivo já pode esperar que temos aqui um dos melhores smartphones do mundo nesse estilo Ele vem equipado aí com o processador da Qualcomm O Snapdragon 8 Plus, geração 1, conta com 12 GB de memória RAM, 15 GB de armazenamento interno Temos duas telas no smartphone, uma dobrável LTPO AMOLED de 6.74 polegadas com 1 bilhão de cores HDR10 Plus e 120 Hz de refresh rate E outra externa com 3 polegadas, também com qualidade AMOLED No quesito câmeras temos duas lentes traseiras e uma frontal No conjunto traseiro temos uma principal de 50 megapixels e outra grande angular de 12 megapixels E na sua câmera frontal temos aí 32 megapixels E vale lembrar que aqui temos parceria com a Zeiss, onde deixa tudo muito mais interessante E pra finalizar, uma bateria de 4.400 mAh com carregamento rápido de 44 watts Eu como usuário de um smartphone da Vivo sou suspeito de falar, mas eu gosto muito E pra mim é uma das melhores fabricantes de smartphones do mundo E com esse Vivo X Flip, ela mostra que pode brigar de igual pra igual, seja qual for o segmento do aparelho Ficou interessado? Link pra compra tá no seu no vídeo Já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra receber as notificações sempre que o vídeo vai sair E bora conferir o unboxing, primeiras impressões do Vivo X Flip Bom galera, então vamos lá para o unboxing, primeiras impressões desse monstro O Vivo X Flip, o Vivo X Flip Olha que caixa maneira Já dá pra ver que temos um top de limão só pela caixa, né? Muito top aqui num branco meio que perolado Com um efeito bem comedido, mas muito bonito Temos aqui a escrita X Flip com Vivo Aqui embaixo, referência a lente Zaz, né? A parceria com a Zaz para as câmeras Aqui na lateral temos a escrita nome completo, né? Do smartphone, Vivo X Flip Do outro lado também, aqui referência a versão do aparelho que é com 12.512 E na parte traseira pouquíssimas informações Somente novamente a versão 12.512 E deve ter aqui a cor e tudo mais, mas tá tudo em chinês Vamos abrindo aqui a caixa Mesmo estando tudo em chinês, galera Sendo versão chinesa, não há versão global desse smartphone Ele possui a linguagem em português E tem total acesso aos serviços do Google É por isso que eu utilizo um Vivo como smartphone de uso pessoal Sem nenhum problema, isso é muito top Já temos aqui o smartphone, vamos deixar ele aqui de lado por enquanto E ver o que mais encontramos na caixa Olha que maneiro, galera Olha esse suporte aqui para colocar o smartphone Que demais, no estilo couro Parece aqui um espesponto de costura Tá maneiro, hein? Muito top mesmo, é outro nível, né? A Vivo é mesmo outro nível Temos aqui uma capinha para você já proteger o seu aparelho Cleio, a capa vem quebrada Não, galera, é um smartphone dobrado Ela é assim mesmo Coloca essa aqui na parte de baixo E aqui na parte de cima Para você ter aí a proteção no seu smartphone Vamos ver o que mais encontramos aqui Temos aquele envelopezinho Aqui dentro deve ter manual de usuário Termo de garantia Aqui, ó Assistência VIP, né? Para quem compra esses smartphones top de linha Da Vivo E claro, a chavezinha para a remoção da gaveta E colocar os seus chips de operadora Que mais? Encontramos aqui o seu cabo Para carregamento e transferência de dados No padrão tipo C Tipo A E por fim, o seu carregador Carregador que não vem no nosso padrão de tomada Mas basta você colocar um adaptador Que fica tudo tranquilo O carregamento aqui é de quantos watts? Deixa eu ver aqui Acho que é 44 watts Eu tinha visto É, tá escrito aqui Aqui Flash charge de 44 watts da Vivo E é isso que vem na caixa Aqui embaixo não temos nada Kit bem legal Bem completo Com capinha É isso que importa Capa e carregador Em um top de linha Que hoje em dia, né? Tá difícil, né? Tá difícil Pelo menos as empresas aí Convencionais do mercado ocidental Tá complicado Tá complicado Deixa eu tirar aqui Este envelopezinho de plástico Para que a gente possa ter acesso A esse menino Meu Deus Tá na mão Tá na mão Eu tô muito empolgado, galera Gosto muito, assim, do padrão da tela Desses smartphones flips, né? Porque é bem wide E aqui não é diferente Tá muito legal A pegada é muito boa Se encaixa perfeitamente na mão Deixa eu ver se tem algum adesivo na parte traseira Não temos nada Está completamente despida Para que a gente possa apreciar ela já, já Mas antes Vamos dar uma olhadinha aqui, ó Na dobra, como vocês podem ver É quase imperceptível Isso tá muito bem feito, hein? Sinceramente, eu não vejo Quase imperceptível, não Aqui tá imperceptível E alguns flips a gente vê Uma pequena dobradura ali Na tela Mas aqui não A Vivo fez um trabalho excelente Tá incrível E olha Realmente dobra Olha isso Sensacional o trabalho aqui Isso só de frente Eu já tô amando O smartphone Aqui na frame do aparelho Temos uma frame em metal Nessa cor dourada, né? Tá top Muito premium Meu Deus As linhas de antena ao redor de toda a frame Para melhor captação de sinal E agora vamos pra traseira desse monstro Nossa, galera Olha isso Tá lindo demais Olha o efeito que essa traseira tem Meu Deus Parece uma seda sendo dobrada Sensacional Antes de mais nada Eu vou dar Nem um tapa na traseira Eu vou fazer um carinho Porque merece Isso tá lindo demais Muito top esse padrão Muito premium E parece mesmo Um smartphone luxuoso Sensacional E dobrado Ele também fica muito bonito Olha isso Cara, a Vivo Arrebentou Aqui, ó Muito clean Não temos nada escrito Somente o dourado, né? Da cor do smartphone E aqui É ele de frente, né? Digamos assim Fechado Com aqui o seu conjunto de câmeras Referência A lente ZEISS E a tela secundária De 3 polegadas Também com qualidade AMOLED Galera, isso tá muito top Deixa eu abrir de novo Olha isso Tá muito maneiro Muito incrível mesmo Gostei demais Conjunto de câmeras Bem pequenininho Com duas lentes ali Bem colocadas Com sensor Referências AIS E aqui o seu flash Aqui também A sua tela Que eu já havia mostrado E aqui O nome Vivo Muito harmoniosa A traseira do smartphone Pode algumas pessoas Acharem esquisito Essa tarja preta Gigantesca Mas é aqui Que tem o grande diferencial Essa tela monstruosa Pra você Utilizá-la Pra tirar selfies Com a lente Principal do smartphone Isso deve tá muito top Galera Na lateral direita Encontramos o seu botão power Que também é o leitor De impressão digital Aqui logo em cima Encontramos os seus botões De volume Na parte superior Temos o microfone Para redução de ruídos E na lateral esquerda Não temos absolutamente nada Aqui embaixo Encontramos a gavetinha Para colocar os seus chips De operadora Também o seu microfone Conector de PC E alto-falante principal Do smartphone Vamos ligar aqui Esse menino Vamos lá Pronto Já tá ligando Enquanto ele inicia Ele tem aqui em cima O seu speaker Para ligações E logo embaixo O furinho da tela Com a sua câmera frontal E os sensores Numa área de proximidade Também devem ficar Por aqui Mas isso tá maneiro Galera Eu gostei muito Do design Desse smartphone Sinceramente Não esperava gostar tanto Mas esse efeito Tá incrível Tá incrível Pronto Já iniciou Tá aí Deixa eu fechar aqui Para que a gente possa ver Também só um pouquinho Dessa tela Secundária Do smartphone Olha que demais Tá top mesmo Meu Deus Eu vou fazer aqui Todas as minhas configurações Já já volto com vocês Pronto galera Smartphone configurado E aí está a belíssima tela Desse Vivo X Fold Tá realmente sensacional E sem dúvida alguma É a tela Com o menor vinco Aqui nessa parte Que eu já testei Em um flip Tá muito bom mesmo Fazendo um ótimo trabalho A Vivo arrebentou Sem contar que é Extremamente estiloso Uma qualidade muito top Olha esse papel de parede Galera Quando se movimenta Quando você dá aqui Uma leve fechada no aparelho Ele tá incrível E a qualidade em si Da tela é realmente sensacional O furinho aqui Com papel de parede preto Nem aparece Tá muito elegante Enfim Pouquíssimas bordas Eu gostei demais Da tela principal Do smartphone E claro Temos aqui A sua tela secundária Também muito bonita Como vocês podem ver Com uma qualidade absurda Um brilho Sensacional Gosto aqui Que tem várias opções De relógio Olha que legal Esse do gatinho Tem aqui do cachorrinho Também Olha Olha que top Muito maneiro Galera Sem contar Tem várias outras aqui Todas muito bonitas Todas muito estilosos Mas essa daqui Do gatinho Tá demais E pra definir Basta tocar E pronto Já tá aí E aqui você também Tem acesso A algumas aplicações Específicas Pra você utilizar Nessa telinha Então Tanto na tela externa Quanto na tela interna Você vai ter uma ótima Experiência De visualização Com relação As configurações Como vocês podem ver Tá tudo em português Sem problema algum Português de Portugal Mas dá pra se entender Perfeitamente Ainda mais pra eu Que moro aqui É bem tranquilo Mas sim É tudo muito igual Galera Zero problema Com relação aí A utilização Do smartphone Em português De Portugal Tá Sobre o dispositivo Cadê 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 Conta de sincronização Tá aqui Gestão do sistema A cerca do smartphone Pronto Tá aí Origem Só essa É o que tá rodando Eu gosto demais Meu smartphone de uso pessoal É um vivo Né galera Como eu não vou gostar Eu gosto pra caramba Temos aqui Os Snapdragon 8 Plus Geração 1 Mas tá tunado Colocaram o nós aqui Porque esse menino Tá voando Temos 15 e 12 GB De armazenamento interno 12 mais 8 Ou seja Tem como colocar aí O smartphone com 20 de RAM Se mais ou menos isso Né O Android É o Android 13 Enfim Tá realmente Muito interessante E com relação ao armazenamento Né Dos 15 e 12 GB Cadê Acho que é aqui mesmo Gestão do sistema Controle E olha que eu tenho aqui Um vivo Mas quase não mexo Nessa questão de armazenamento O meu também Que tem 15 e 12 Nunca 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 enche Sistema de privacidade Navegação Meu Deus Tá aqui Armazenamento O bicho burro Mas pronto Temos aí disponível 453 GB É muita memória Disponível ainda No smartphone Só que eu baixei Ginching Pact Né Então com certeza Ele vai vir com mais 20 GB Fica aqui com tranquilidade Chegando na tua mão Com mais ou menos Com mais ou menos uns 480 490 GB Já fiz as configurações Do leitor de pressão digital E face lock Então vamos testar isso Agora Biometria Aqui na lateral Vai ter gente falando Meu Deus Um top de linha Com biometria na lateral Ah galera É bem de boa Funciona Perfeitamente bem Não tem como reclamar É muito bom Eu sei que na tela É muito mais estiloso Mas aqui tá fazendo um ótimo trabalho E você vai ter Zero problema Com relação a isso O face lock Face lock simples Com uma grande maioria Dos smartphones 99.9% Tem face lock simples Que utiliza somente A câmera frontal E o software De reconhecimento facial Mas tá funcionando bem Com boa iluminação Zero problema Com pouca iluminação Pode ser que você tenha Algum Dificuldade de leitura Vamos agora então Dar uma olhadinha Nas câmeras Do menino Vamos lá galera Temos um menu de câmera Relativamente simples Apenas duas câmeras traseiras E uma frontal Menu de câmera Temos aqui o modo fotografia Modo retrato Modo noite Ação Pra esse lado aqui Temos o vídeo Vídeo vlog E mais Várias outras opções De fotografia E aqui em cima Temos também aqui O modo ZEIS Que é o grande diferencial Do smartphone Não vou habilitar Pra tirar essa primeira foto aqui E depois vou habilitar Pra que vocês possam ver A diferença Pra ver se a gente nota Alguma coisa Mas eu já digo que sim Pelo menos no Vivo X90 Pro Plus A diferença é brutal Quando habilitamos O modo ZEIS A gente tem uma foto Muito mais Fiel à realidade Já sem o modo ZEIS Ele dá aquela Forçada Dá uma saturada Mais Fica uma foto Mais brilhante Tem gente que gosta Então Vamos testar esses dois modos Pra que vocês possam ver Claro Temos aqui Grande angular 2X Modo super macro Mas ele faz Essa automática Então de boa Vamos tirar essas fotos Aqui de mesa Mas eu já tirei Várias outras fotos Já gravei vídeo Com a traseira Com a frontal Então fiquem até o final Do vídeo Pra que vocês possam Conferir melhor A qualidade de imagem Do smartphone Tá bom? Vou tirar aqui Um X novamente Pronto E agora habilitar O modo ZEIS Tirei Sem o modo ZEIS E com o modo ZEIS Pra que a gente possa Analisar isso também Vamos tirar aqui Uma foto macro Eu já testei Eu já sei o que esperar E esse macro Tá realmente brutal Galera Uma distância focal Muito boa As fotos Num todo Me agradaram demais Desse smartphone Tá? Agora vamos para a câmera frontal Primeiramente né A câmera frontal mesmo Da tela né Da tela interna Do smartphone Vamos lá E agora vamos Fechar o aparelho E utilizar a telinha né Externa do aparelho Pra fazer aqui Uma foto Temos aqui ó Modo retrato Modo fotografia A gente pode voltar Aqui também Tem o modo vídeo E você tem A qualidade Da câmera Principal A câmera traseira Pra fazer as suas selfies Suas gravações frontais É realmente muito bom Uma coisa que eu não gostei Não tem como colocar Em grande angular Pelo menos em vídeo Que é uma coisa Que fica complicada Olha como é que fica Cropado aqui ó Não dá pra você ter Uma boa gravação de vídeo Sem ser em grande angular E isso é realmente Uma pena Em fotografia Você até consegue ó Basta você pinçar E você consegue fazer A grande angular Eu vou tirar aqui Uma foto em grande angular Eu acho que é o ideal De se utilizar Essa câmera traseira Para as suas gravações De vídeo Ou foto frontal Mas na gravação de vídeo Não é possível O que é realmente Uma pena Mas eu acredito que sim Vai ser habilitado Mais pra frente Depois de uma atualização Mas vamos analisar Então a qualidade Das fotos tiradas Com esse menino Começando com Claro Aquela primeira foto Que a gente tirou Em 1x Tá aqui Maravilha Então Bora lá galera Olha aí Realmente Muito interessante A qualidade Muito boa mesmo Vale lembrar Que essas fotos aqui Eu não tirei Com os eyes habilitados É umas cores Mais vibrantes Um primeiro e segundo plano Muito bem definido O equilíbrio Da fotografia no todo Tá realmente Muito bom O equilíbrio de branco O equilíbrio de cor Enfim Tá uma foto Bem interessante Até porque Temos um smartphone Que é um top de linha Não podemos esquecer disso Mas mesmo sendo um top de linha Sim As câmeras estão de acordo E é isso que importa Eu gostei pra caramba Mesmo não gostando desse modo Prefiro mais o modo os eyes Esse daqui Tá fazendo um ótimo trabalho Com essas cores mais saturadas E essa foto mais vibrante Tá Passando aqui Temos a grande angular A qualidade é bem inferior Mas sim Dá pra se aproveitar Perfeitamente Essa foto grande angular Em ambiente externo Com boa iluminação Uma coisa que eu não gosto É que o equilíbrio Não ficou igual Mas é aquilo Grande angular Não é pra ambiente externo Eu tirei ela Em ambiente externo E sim Faz um trabalho Excelente Passando aqui Temos a 2X Dá pra se aproveitar Perfeitamente Olha a qualidade Dessa foto em 2X Tá realmente sensacional Com um excelente Nível de detalhe E o mesmo equilíbrio Daquela primeira foto Que a gente tirou Isso é realmente Muito bom Agora vai vir aqui Outra em 1X Primeira foi Com o Modus Ice Desabilitado E a segunda Com o Modus Ice Habilitado E dá pra ver A diferença Perfeitamente Vocês estão aí Com a tela dividida E vocês podem ver Que a foto da direita Que é aí Sem o Modus Ice Habilitado Tá com cores Mais vibrantes Mais saturadas Já a com o Modus Ice Habilitada É aquele tom mesmo Perfeito É o que eu tô vendo Aqui com os meus olhos Na mesa Então você tem Essas duas opções De fotografia Se você gosta De uma coisa Mais real Mais fiel Vai de Modus Ice Se não Vai de Modus Ice Desabilitado Pra você ter aquela Foto mais Vibrante Mais Samsung Digamos assim Passando aqui Temos a macro Olha só que macro Legal E não temos uma foto Não temos uma lente Macro no smartphone É uma híbrida Tá fazendo um bom trabalho Aqui com um ótimo nível De detalhe Uma distância focal Bem próxima E por fim Temos aí As duas câmeras frontais A primeira foi essa daqui Que eu tirei Com a câmera frontal mesmo Propriamente dita Do smartphone Deu uma maquiada Eu acho que eu não Desabilitei aqui O modo embelezamento Mas é uma foto Muito bonita Como vocês podem ver Com um ótimo nível De detalhe E bem interessante Pra rede social Isso aqui vai fazer Um sucesso Porque realmente Deu uma maquiada Me deixou um pouco Mais bonito Que eu tô precisando Que eu tô cheio de ruga Tá? E por fim Claro Agora sim A câmera Feita A foto Feita com a câmera Principal do smartphone Em modo selfie Grande angular Fazendo um trabalho Realmente muito interessante Um belo campo de visão Então sim Gostei pra caramba Conjunto de câmeras Do smartphone Fazendo um trabalho Muito bom Nível de um top de linha Que ele é Vamos agora ouvir Um pouquinho da qualidade De áudio do menino Deixa eu colocar aqui No máximo Maravilha Selecionar aquela musiquinha Que eu sempre gosto Então vamos lá Por ti Por ti Mi coração Palpita Siempre He sido Tu chiquita Cuantos Te amos Van ahorita Yo ya Perdi La cuenta Quero Decirte Qualidade Muito boa Áudio estéreo De ótima Ótima qualidade Mesmo Muito encorpado Bem alto E eu gostei Pra caramba Muito bom aqui O áudio Do smartphone Tá Com relação a teste No 2 Se preparem Que esse Snapdragon 8 Plus geração 1 Tá tunado Olha isso galera 1 milhão 229 mil 755 pontos É mesmo um animal Esse processador E aqui tá mesmo Tunadão Tem Snapdragon 8 Geração 2 Que não faz isso E esse 8 Plus Geração 1 Tá fazendo uma pontuação Realmente incrível E sim Isso condiz Com a realidade É um processador Realmente muito bom Muito fluido Pra tudo Que você vai fazer No seu smartphone Vai ter uma excelência Uma estabilidade Muito boa E pra comprovar Um pouco mais Desse desempenho Vamos abrir aqui Genshin Impact Um jogo Bem pesado Um jogo bem legal Que nessa tela Bem wide Fica muito top Pronto galera Jogo carregado Deixa eu mostrar Aqui a resolução Que se encontra Vamos lá Ajustes Gráficos Tá aí ó Tudo personalizado No talo A 60 fps Tá beleza Então vamos lá Vamos jogar um bocadinho Pra que a gente possa ver aí O poder de processamento Desse smartphone Mas eu já digo Esse processador Roda absolutamente Tudo que tem disponível Na Play Store Com uma qualidade Realmente muito boa Como vocês estão vendo aí No Genshin Impact Olha anotei aqui O engasbozinho Vamos ver Eu diria que tá perfeito Porque aquela hora Deu um engasbozinho Mas agora parece que Deu uma estabilizada Não noto nenhum problema De execução do jogo Foi Foi Eu acho que eu acabei Com o geral aqui Foi só aquele momento Mesmo que eu notei Vamos ver esse giro Não Tá de boa E a qualidade gráfica Disso tá incrível Olha isso Sensacional E essa tela bem wide Como eu falei no início É realmente muito bom Pra se jogar E sem contar também Que a qualidade ajuda Temos aí Qualidade AMOLED Com 120 Hz Refresh Rate Tudo isso faz diferença E como vocês podem ver Rodando perfeitamente Vai rodar tudo Que tem disponível aí Na Play Store Sem nenhum problema Vamos então Para um apanhado geral Dessa gracinha Galera Com relação ao design Eu gostei pra caramba Mas Uma coisa que vocês podem ver É que ele marca bastante Muitas marcas de dedo Mas É só você manter ele limpinho Com a camisa ali Você vai dando aquela esfregadinha Pra ficar bacana Gostei Dessas animações aqui Do relógio Eu acho que é um baita diferencial A galera Vai se amarrar O design é muito bom Muito confortável O flip Tá funcionando muito bem Muito confortável Você consegue aqui Fechar com uma única mão É bem estiloso Esses smartphones flips Lembra os antigos Mas é extremamente estiloso E tá funcionando Perfeitamente bem A tela compõe muito bem O design do smartphone Assim também Como a tela externa Eu acho que faz toda a diferença É um baita De um telão ali Na parte externa Do smartphone Também temos aí Muita memória disponível Nessa versão de 512 GB Android mais atual Áudio de ótima qualidade Estéreo Câmeras excelentes Como vocês puderam ver É claro Depois que a Vivo Fez essa parceria com a ZEISS É outra Realmente Um desempenho Sensacional Nessas câmeras Tanto aqui no Vivo X90 Pro Plus Que eu tenho como aparelho pessoal Quanto aqui no X Flip Enfim É realmente Um das câmeras Muito boas Que a Vivo Tem colocado No seu smartphone E no quesito Poder de processamento É aquilo Não é o top de linha Mais atual É o 8 Geração 2 Mas esse 8 Plus Geração 1 Tá realmente Incrível Bem tunado E tá fazendo Um ótimo trabalho Rodando absolutamente Tudo Que você quiser Com a maior fluidez Possível Gostei demais Mesmo desse smartphone Sem dúvida alguma Um dos melhores E os flips Sendo vendido Aí no mercado E é isso Indico hein Gostei pra caramba Tá beleza Galera o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou sabe Deixou aí Se não gostou Deixou aí também Não gostou nada Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber notificações Sempre que um vídeo novo sair E até o próximo vídeo Valeu galera Bom galera Então vamos começar aqui Com a gravação Selfie Com a câmera traseira Uma coisa que eu tenho que reclamar É que eu não Não tenho opção De escolher Se eu quero A câmera principal A câmera wide Ou a ultra wide Ou seja A grande angular E o que acontece É isso Uma gravação Cropada Eu sinceramente Não gostei desse ponto Me decepcionou Sendo bem sincero Mas a qualidade De gravação Tá muito boa Como vocês podem ver HDR trabalhando A toda Funcionando muito bem Mas Não ter opção De gravar Com a câmera Grande angular Eu acho que é um baita Desperdício Tá Mas enfim A qualidade de imagem Pelo menos Pelo que eu estou a ver Aqui na telinha Tá realmente Muito boa E agora a gravação Com a câmera frontal Propriamente dita A câmera selfie Que fica na tela Do smartphone A qualidade de filmagem Que é boa Máxima resolução Full HD A 30 fps O HDR Tá tentando Se esforça Mas não é dos melhores Dá pra ver Que ele acaba oscilando Aqui com relação A claridade Meu rosto ainda Continua iluminado Mas eu posso dizer Que não é dos piores Tá melhor Do que do Vivo X90 Pro Plus Ou seja Eu acho que as empresas Chinesas estão começando A pelo menos despertar Um pouco Para as reclamações Que são sempre A mesma Olha Ele deveria estar assim Bem mais equilibrado Mas quando eu entro Na frente Dá um pouquinho De estourada Mas como eu falei Não é dos piores HDR Que eu já vi aqui Na gravação de câmera frontal De smartphone chinês No geral Tá fazendo um trabalho Bom E agora a gravação Da câmera traseira Do Vivo X Flip Máxima resolução De gravação 4K a 60fps Uma qualidade realmente Muito boa Como vocês podem ver Tá bem estável Bem fluida Os 60fps Deixa tudo muito mais Fluido Muito mais harmonioso Eu me amarro Em gravações A 60fps Vamos ver aqui O foco Se dá automaticamente Olha só É bem rápido Distância focal Bem próxima Como vocês podem ver Tá muito bonita Realmente eu gostei Pra caramba Da gravação de vídeo Da câmera traseira Do smartphone Olha só As cores ficam Bem próximas A realidade Eu gosto Pra caramba Tá praticamente Perfeita Vamos ver O zoom Máximo de zoom A gente consegue chegar Até Vamos ver Já estamos em 6 7 8 9 10 Fica totalmente Prejudicado Não dá pra se aproveitar O zoom Em 10x Mas é uma opção Se você quiser Mostrar algo borrado Em 1x Em 1x A qualidade Realmente Muito boa 3 Má 입 8 2 Em 1 x 5 E 2 4 4 7 9 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri